Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a MMO RPG, tá aí com dois aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo E galera, no episódio de hoje, nós vamos começar a criar nosso MMO, eu vou mostrar pra vocês como que o jogo funciona mais ou menos E antes de mais nada, antes da gente conversar aqui, eu vou pedir pra você deixar aquele like, deixar aqui nos comentários pedindo por mais episódios dessa série Pra ver se a gente faz essa série aqui, continuar, tá bom? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo, tranquilo? Então vamos começar nosso novo jogo, tá? Vamos começar um novo jogo aqui O nome do nosso MMO vai ser The Guardians, né? Os Guardiões E nós vamos utilizar esse ícone aqui, tem muito esse aqui também, é bem legal, né? Vamos usar esse aqui Tem muito ícone legal aqui, mas a gente vai usar esse, tá bom? Então vamos criar esse MMO aqui, vamos dar Next, ok? E qual vai ser o nosso foco? Nós podemos focar em combate, em história, em roleplay, player vs player, casual, social e free to play Dependendo do que você faz, vai ser o tipo de jogador que você vai atrair Por exemplo, combate é um jogo focado em atrair jogadores que estão focados em achievements, bem como também em conflitos, né? Basicamente eles querem PVP, eles querem matar monstros, coisas desse tipo Então você tem que focar mais ou menos nisso Agora se você vai pra história, a coisa já muda completamente Os players já estão focados mais em história, em explorar, em socializar com as outras pessoas e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui Galera, nós vamos de combate mesmo, tá? Eu gosto muito de criar áreas de PVE e tudo mais E é o meu estilo de MMO também que eu gosto bastante Então, let's go, vamos pra cá Aí aqui a gente começa com alguns pontozinhos Depois, mais pra frente, a gente ganha mais pontos pra distribuir um pouquinho Mas onde você quer distribuir esses pontos, certo? Você pode ganhar mais advertising, precisa ganhar mais grana, né? Mais grana ali com advertising E é muito bom, ajuda bastante Mas você também pode gastar esses pontos em outras coisas Por exemplo, em Fluffy, que vai adicionar mais ao tema e à exploração Hugs, que vai mais socialização e coisas desse tipo Então, galera, já que nós estamos focados em combate, né? Nós vamos exatamente colocar esses pontos aqui Vou colocar aqui mais em combate um pouquinho E mais aqui em achievements, que é o que eles gostam, né? Esse outro ponto aqui que sobrou, a gente pode colocar mais em advertising pra ganhar mais grana E talvez mais achievements Ok, né? Acho que isso aqui tá ótimo Vamos continuar aqui E aqui a gente quer dizer se a gente quer jogar o Player Tutorial Pra gente aprender a jogar Ou se a gente quer jogar no modo sandbox Como é que vai ser, né? Nem um nem outro Acho que isso aqui tá ótimo Vamos criar essa jogatina aqui E nós vamos criar nosso email Saca só que legal essa intro aqui, galera Ops Sorry The Guardians Ok A gente começa aqui com o negócio ativado Não sei porquê, né? E galera, essa ilha aqui Ela sempre é formada aleatoriamente Você pode ter diversos tipos de ilha, tá? Eu gosto muito de começar em locais que eu vou ou pra um lugar ou pra no máximo dois, tá? Esse lugar aqui parece legal de começar Esse aqui parece legal de começar Eu gosto muito de começar nas pontas assim, tá? Me agrada essa ideia Nós poderíamos começar aqui Acho que eu gosto da ideia de começar nessa região Depois a gente pode ir modificando Essa região aqui, ela tem alguns bons pontos, né? Repara, galera Olha o zoom out disso aqui Olha o zoom in, ó A gente pode acompanhar cada jogador Matando cada monstro Meio que quase que de terceira pessoa, se menos vendo, sabe? É bem da hora Tá bom Então vamos lá O que a gente precisa fazer, então? A primeira coisa, galera É montar nosso cenário, né? Tem alguns pré-requisitos aqui que nós temos que ter Pros jogadores conseguirem entrar no nosso MMO Deixa eu pensar aqui Eu tô achando que eu vou montar a cidade inicial A gente pode montar a cidade inicial mais ou menos aqui Eu acho que eu gosto da ideia Primeiro Eu tenho que comprar o lugar Vamos comprar o lugar pra gente iniciar A gente compra com isso aqui E eu acho que eu gosto desse lugar Aqui também seria legal, ó Também é um bom lugar Na verdade a gente vai aqui mesmo, vai Então aqui ficou sendo o lugar nível 1 pra gente Tá vendo? Ah, legal Então o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a nossa cidade inicial aqui Eu gosto muito de fazer isso, né? Ter uma cidade inicial mesmo Pra galera Então vamos aqui em... Cadê? Peps, pronto Ok Eu quero construir uma... Exatamente uma muralha aqui, ó Vamos construir uma muralha aqui, assim, ó Daqui 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 assim, certo? Pode ser Pode ser Daqui assim Aqui Daqui assim, certo? Beleza, ok Então essa aqui vai ser a nossa cidade inicial aqui dentro Beleza? Beleza Outra coisa que eu gosto de fazer, galera É já construir meus caminhos, tá? Porque depois Às vezes fica meio chato construir esses caminhos Então Construir um caminho aqui, assim Esse lugar vai lidar pra cá Fecha aqui Esse lugar aqui Ele pode ir pra cá Ir pra cá, assim Fecha aqui E além do mais Eu gostaria também De uma região aqui Que a gente pode fazer de mercado Coisa desse tipo, né? Nesse canto aqui Legal Então Isso aqui já me agrada É pra fazer uma área inicial bem decente Outra coisa que nós precisamos fazer Nós precisamos colocar Esse carinha Deixa eu achar ele Beleza, galera Nós precisamos disso aqui, ó Uplink Tá vendo? Uplink Ele meio que é uma coisa Que gera Energia pro nosso MMO Vocês vão ver daqui a pouquinho Pra ficar mais claro Como é que vai ser isso, tá bom? Então deixa esse cara aí Por enquanto E agora Deixa nós construirmos Nosso cenário aqui Rapidinho, né galera? Na verdade Eu quero construir mais um pouquinho Do path Vamos com esse path Aqui pra fora E assim 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 Só fazendo um Um caminhozinho aqui Só pra ter uma ideia Mais ou menos Até onde eu quero ir Tá certo? Beleza Daí aqui A gente pode colocar A missão inicial Mais ou menos Nessa região aqui Eu meio que gosto Vamos Rodear esse lugar aqui Beleza Missão inicial Fica pra ali Talvez Uma missão secundária Nessa região de floresta aqui Certo? Beleza Então Missão inicial Missão secundária aqui Depois a gente pensa no resto Tranquilo? Legal Olha só Aqui nós vamos construir agora Galera O cenário Aliás Tem alguns itens Que a gente vai precisar Deixa eu pegar aqui Aqui em buildings Galera Tem Inns Tavernas A gente vai precisar de uma taverninha Lighthouse Vou colocar a taverna Vou colocar a taverna Já de cara Aqui Beleza Além da taverna É muito bom Que a gente tenha Uma In O que que é a In Galera? A In É o lugar Onde eles conseguem Marcar Um point Eles conseguem marcar ali Pra viver nesse lugar Tá bom? Então é bem importante Que a gente tenha Vou colocar ela aqui Perto da Do ponto de De Spawn Acho que eu vou colocar ele Por aqui Assim Talvez Talvez aqui Assim Virado pra aquele lado Ah Vamos virar pra cá Na verdade Vira pra cá Perfeito Sério? Por algum motivo Ela ocupa aquele litro de espaço Tranquilo Seria interessante Colocar alguns shops Aqui também Tá galera E daí nos shops Você tem tanto O Blacksmith Vou colocar o blacksmith Aqui Você tem o shopping De poções Cadê? Blacksmith Blacksmith Aqui Poções Vamos colocar Uma loja de poções Aqui também Vou colocar ela Nessa região aqui Assim Perfeito Ah Nós temos também Cadê? Ah Além do É isso aqui Warlock Markets Stall Tá vendo? Vamos colocar aqui Um civilizer também Pra não fugir do tema Perfeito Vamos colocar Esse cara aqui Que é um mercadinho Que a galera vai conseguir Comprar um monte de coisa Aqui Perfeito E além disso Nós precisamos também Do Respawn Point Que é Se a galera morrer Eles vão nascer Nesse lugar Tá? Eles vão nascer Aqui Ah E também A zona Que eles vão Começar A jogatina Deixa eu achar Ela aqui Ah galera A gente tem que fazer Upgrade Pra habilitar O negócio Antes de fazer Upgrade Quero mostrar Mais uma coisa Pra vocês Olha só No design Tem as classes Aqui que a gente Começa A gente começou A gente começou A gente começou Com Wizard Paladino E Trant Tá? Você pode Ir habilitando Novas classes Depois Eu acho que Essas classes Aqui estão ok Pra gente começar Tá tranquilo Aqui tem uns monstros Inicial Que a gente tem acesso Também Aranha Urso Cobold E Crocodile Então tá ótimo Isso aqui também É uma boa coisa Pra gente A gente tem uns NPCs iniciais Aqui O seu O seu leveling Como é que ele tá Você pode editar Aqui coisa por coisa Se você quiser As reords De quests O combate Como é que tá Segundos pra respawn Coisas desse tipo Ah E também Fearless Delay If player Close É Isso aqui é uma boa Vamos ativar aquilo ali E ok Beleza E features Algumas features Que a gente pode colocar Então deixa eu fazer Um upgrade Que é pra colocar O start point A gente vai precisar deles Mas eu não quero Dar release não Eu quero construir As áreas de monstros Primeiro galera Vamos aqui no cenário Então Aliás Perdão Aqui nos NPCs Nós vamos criar Uma primeira área De monstros Eu disse que essa aqui Vai ser a nossa Primeira área de monstros Eu sempre erro Na hora de girar Eu quero criar uma área Aqui de crocodilos Eu acho que aqui Aqui em crocodilos Não crocodilos Vou colocar lá em cima Aqui galera Vai ser a área de cobold Cobbold sempre São os primeiros caras Que a gente acaba Enfrentando em MMOs É bem raro Ser diferente disso Então vou colocar eles aqui Não é legal Eu fiz uma coisa ali Que a gente já vai mexer Não é legal galera Que os coboldos Eles estejam Perdão Eu quero Tirar Deixa eu ver Nível 1 Tá correto Eu quero tirar Isso aqui Obrigado Eu quero tirar Isso aqui Eu não quero Que eles fiquem Do lado Dessa estrada Aqui Da outra Pra lá Tudo bem Dessa estrada Aqui não Inclusive a gente vai Colocar alguma coisa De cenário Aqui né Pra justificar Esses caras Estarem aqui Certo Vamos ver Vamos Primeiramente Colocar algumas Graminhas aqui Algumas coisas assim Que eu acho legal Tá E deixa o cenário Mais bonitinho Ó Vamos colocar umas Graminhas aqui Porque tá desse lado Perfeito Além disso Vamos colocar Árvores desse lado Acho que a árvore Não pega bem Vamos colocar Umas pedras aqui Pode ser Acho bem legal Esse tipo de pedra Aqui Legal Perfeito Então deixa aí Tá mais ou menos Decorado Parece que ali Tinha outra pedra Também né Então deixa Os kobolds Aí né Colocar Isso aqui Pronto Ok Maravilhoso Né Então tá bom Esse é o primeiro Ponto de quest Pra gente Segundo ponto de quest Galera Nós vamos colocar Também Olha só Deixa eu colocar Outro ponto de NPCs Aqui Vocês Só que agora Eu quero utilizar As aranhas Né Então aqui vai ser O centro Das aranhas Vai ter bastante aranha Aqui ó Lugar bem Amplo de aranha Tá bom A gente pode ainda Configurar essas áreas Olha só Se eu clicar nelas Eu consigo configurar Um monte de coisas Por exemplo Serviço Qual que é o nível Que bicho vai ter aqui Densidade Que tem de bicho aqui Né As opiniões Da galera O que eles estão achando Dessa área Se eles estão gostando Se não estão E tudo mais Perfeito Então beleza Então os dois lugares De missões iniciais Estão aí Outra coisa que nós precisamos fazer Vamos colocar primeiro Guardiões Eu gosto de sempre ter Guardiões Pelo menos um Né A gente vai colocar Aqui Quem guarda esse lugar É um paladino Vamos colocar um paladino Guardião nesse lugar Perfeito Vamos colocar Pelo menos dois NPCs de quest O primeiro NPC de quest Ele vai ser Eu tenho scout Não tenho Eu tenho guarda Tá bom Vai ser o guarda Que ele vai estar aqui Ele vai ser o primeiro NPC de quest O segundo NPC de quest Vai ser um Um trânsito Aqui em cima Perfeito Beleza Então olha só O que que eu quero fazer Eu só posso usar dois Por enquanto tá galera Por isso que eu fiz isso Então agora Clicando no NPC de quest Olha só Eu consigo configurar As quests que ele tem Eu vou Rearranjar essas quests aqui Primeira quest eu quero que a pessoa Visite esse lugar Certo? Então vá para o Conselho. A segunda quest Eu quero... Tá bom Você realmente tem que ir ali A próxima quest eu gostaria Não que ela massacre Cobaltos Mas que ela visite esse lugar Perdão Miss clique aqui Vou meditar aqui. Pronto. Eu quero que ela vá nesse lugar Aqui. Eu quero que a galera visite As coisas que existem aqui dentro Certo? Por isso que eu estou colocando essas quests aqui Quarta quest. A gente vai Justamente para lá. Perfeito. Quinta quest Legal. Legal. Legal Mais ou menos isso que eu quero que eles Façam mesmo. Tá? Daí a outra... Bom Aqui ficou faltando uma coisa. Ao invés da lighthouse Eu quero mandar esse cara para vir para Esse NPC aqui Não consigo clicar nele de longe Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Ok Perfeito. Ok. Então agora está feito E agora clicando nesse NPC aqui Vou configurar a quest Primeira quest Eu quero que na verdade A galera Venha matar Cobaltos nessa zona Eu quero que eles matem Doze Cobaltos ali Tranquilo? Tranquilo. Então é a primeira missão A segunda missão Eu quero que eles venham matar Spiderlings aqui Tá bom? São doze Coisas primeiro E a terceira missão É o menos importante Eu gostaria que eles viam Exatamente para cá Exatamente isso Legal Perfeito. Então Esse cara aqui Ele vai mandar a galera Dar uma visitada aqui nos lugares Depois ele manda para esse NPC Esse NPC ele manda Matar bichos aqui Matar bichos aqui Depois manda aqui para dentro E a gente pode fazer mais coisas aí depois Tá bom? Vamos trabalhar só essa área aqui Depois a gente vai para cima Essa área aqui já veio com florestas e tal Então não preciso me preocupar tanto Aqui em questão do cenário Eu gosto sempre de colocar Galera Alguma construção aqui no meio Nesse Ah O que é interessante de ter Eu gostaria de ter um barquinho aqui Que Acho que fica legal Não Esse barquinho Esse barquinho Eu sinceramente acho bem legal Esses barquinhos E daria para colocar uma fontezinha aqui Para a galera Olha só Vamos colocar ela Aqui Talvez Não Aqui Aqui Pronto Gostei da fonte aqui Dá para colocar um negócio aqui Para a galera tirar Tirar água Então tem algumas coisas de cenário aqui Bem legais de se utilizar Certo? Outra coisa que eu quero colocar Aqui nas rochas Eu gosto De algumas dessas rochas aqui Colocar que esse cara aqui Fica atrás dessa rocha Perfeito E tem umas grandonas aqui também Pronto Só para dar uma mudada ali no cenário Aqui nesse canto Eu gostaria de colocar Umas arvorezinhas Vamos colocar umas arvorezinhas aqui Colocar umas arvorezinhas aqui Só para Fingir que tem uma floresta aqui Coloca um outro Aqui assim Perfeito Legal? Legal né Daria para colocar umas graminhas também? Daria galera Daria para colocar umas graminhas aqui Só para Só para fingir que Está organizado aqui Certo? Daria para colocar umas plaquinhas Coisas desse tipo Mas vamos lá né Então beleza O que está faltando galera? Está faltando um pequeno detalhe aqui Que é conectar esses cabos Aqui eu tenho dois tipos de cabos Eu tenho um cabo de fibra E tenho um cabo normal O cabo normal Ele provê energia para tudo Está vendo? Está vendo que ficou brilhando ali Tudo Basicamente ficou tudo brilhando Esse lugar que está brilhando Assim que está essa sombra aqui É o lugar onde as coisas vão funcionar Tá? Se não tiver aquilo ali As coisas não funcionam Outra coisa que eu vou fazer É passar um cabo aqui para cima Mais ou menos nessa direção O cabo ele consegue carregar Transportar energia De uma forma mais eficiente Tá galera? Por isso que eu passei ele ali Eu sinceramente não sei se Aqui é a melhor opção Acho que aqui é a melhor opção Vou colocar um pouquinho para cima aqui Perfeito Ok Então agora a gente tem energia em tudo Certo? E é importante ter energia em tudo Vamos fazer o upgrade Vamos fazer o lançamento Start point Start point Oh Deus Start point Release Certo? Solta aí Vamos despausar Deixa as coisas acontecerem Vai ter energia em tudo Repara as coisas ali conectando Tendo energia em tudo O que faltou galera? Faltou só uma pequena construção Que é justamente o gate Starting point Está vendo? A gente tem que adicionar ele aqui Deixa eu ver qual que a gente vai utilizar Seria legal Elegant start point Eu gosto desse Vamos colocar ele aqui embaixo A galera já sai virada para cá Acho que aqui né Bem no meio assim É Eu gostei Gostei É Eu queria ter girado ele Mas está bom Eu queria ter girado ele Mas está bom Na verdade dá para girar ainda né E assim Pode ser Pronto Acho que assim ficou melhor Perfeito Ok E agora galera A gente pode soltar Daqui a pouco a gente vai ver Uma pessoinha andando aqui dentro É só esse negócio aqui Tem energia o suficiente Olha só As coisas estão sendo ativadas Está vendo? Porque elas estão brilhando preto E vermelho ainda Uma vez que elas param de brilhar Sempre sai uma mãozinha Vai lá e mexe Está vendo? Isso é um cursor aqui Vem para cá Basicamente são GMs Ativando essas construções Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho A velocidade aqui Para que essas construções Sejam ativadas mais rapidamente A área de Kobold está funcionando A área de Spider-Link Está funcionando E nosso lançamento chegou Olha só Que Deus possa se necesita Todos eles são Que Deus possa melhorar Eles são Yeah! Olha o nosso primeiro jogador aqui, galera O Lobada, tá vendo? E é sempre interessante clicar nos personagens E ver o que eles estão achando, tá vendo? O que eles fizeram, isso aqui é o histórico dele Quais quests que eles estão fazendo O que eles estão carregando no inventário As informações básicas deles aqui e tudo mais Uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda Eu quero mostrar depois, eu acho que eles vão curtir aqui Nossa taverninha, né? Uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda É a configuração aqui Opa! Streamer Event Upcoming, já? Hum, influenciador vai entrar No mês 1, dia 2, é isso? Tá bom, amanhã ele já vai vir Ok, legal Uma coisa que eu não mostrei pra vocês Ah não, eu mostrei, né? Se eu não mostrei isso aqui, ó Dá pra editar as habilidades de cada personagem Depois a gente vai fazer isso Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto Que eu já vou fazer aqui agora Antes que eu me esqueça A design Aqui no Paladino O Paladino aqui, ele usa rage Tá vendo? Não sei porquê O Paladino, obviamente, tem que usar mana, né? Outra coisa, isso aqui Ao invés de utilizar rage Ele vai utilizar mana, certo? Certo? Ô Deus, fecha Obrigado Ok, fechou, né? Deixa essas coisas aí Ele tá com o Divine Hammer e um Striker Interessante Ah, deixa aí então Eu não lembro o que a Trant usa Se não me engano é rage Acho que tá tudo bem se ela usar Não, ela usa mana, ok Ela é meio doidão, né? Exato, beleza Ok, ok, ok Legal Deixa pausado, hein? Olha a galera logando, olha a galera Olha que da hora Eu quero mostrar pra vocês quando ele Ó, esse cara aqui Eu tô achando que ele vai matar monstros já Deixa eu ver qual a missão que ele tá Não, ele tá sem missão Ele só tá explorando, meu Ele só tá explorando as coisas aqui fora Ah, tinha um jeito De colocar pra seguir o cara Como é que era? Primeiro, vamos Esse não foi o primeiro, né? Quem foi o primeiro? Você Você foi o primeiro Então vamos favoritar ele É importante Vamos favoritar esse cara Cadê? Ah, favorite Pronto, ok A gente sabe agora onde ele tá Esse cara aqui eu quero dar uma seguida nele Pra ver o que ele vai fazer mesmo Tá bom? Let's go Vamos ver Vamos colocar aqui um pouco mais rápido E galera, enquanto nós estamos seguindo nosso personagem Olha só que maravilha Pum Qualquer membro do canal que falar Hashtag ganhei um jogo, tá? Primeiro membro do canal Se você é membro do canal Com apenas dois reais você consegue virar membro do canal aqui E digitar aqui Hashtag ganhei um jogo Você vai ganhar um jogo Ah, basicamente você tem que falar comigo lá no Discord Falar, ah, cara Eu acho que eu fui o primeiro membro do canal Que digitou aqui nos comentários Hashtag ganhei um jogo Portanto, dá uma olhada lá Eu vou vir aqui conferir Vou te passar uma lista de mais de 150 jogos Onde você vai poder escolher um desses jogos Tá bom? Então, vem comigo Promoçãozinha aqui do Aka Fica comigo, tá bom? Beleza, galera Vamos continuar aqui Mas antes, né Vamos pedir de novo aí Aquela curtida Aquele likezinho Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Considere se inscrever e ativar o sininho Essas coisas aí, tá bom? Legal Eu quero sim seguir esse cara Quero sim Eu não consigo Ele foi lá dentro agora Eu acho que ele tá fazendo quests, ó Entraga pros conselhos Tudo mais E tudo mais Nosso jogador favorito Comprou a nova arma Yes Gastou uma grana ali Comprou a armazinha Tá se equipando, né E o detalhe, galera É que esses caras Daqui a pouco Eles vão pegar nível 2 Tá vendo? Eles tão subindo rapidamente aqui Estão gradando Experiência E quando eles pegarem nível 2 Cabe a nós Fazermos áreas nível 2 Pra esses caras jogarem, tá? Então daqui a pouco Ó O Anya já acabou de pegar nível 2 O que significa que nós temos que Criar uma área nível 2 pra ele Porque senão Ele vai ficar O jogo vai ficar chato pra ele Ele vai embora, tá? E que é uma coisa que a gente não quer Essa área aqui é bem grande Então não dá pra criar uma área nível 2 aqui Por que que não dá pra criar uma área nível 2 aqui? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, galera É uma área nível 1, certo? E se a gente subir ela pra nível 2 Todas as áreas de monstros Sobrem pra nível 2 Então O nível da área Tá baseado No nível Dos monstros Os níveis dos monstros Estão baseados no nível da área E assim sucessivamente O que que a gente teria que fazer? Teria que comprar outra área Por exemplo Essa área aqui, certo? E setar essa área Como nível 2 Tá? Pronto Então essa área aqui agora É uma área nível 2 A gente pode utilizar ela Pra construir Todo o nosso plot Aqui do nosso MMO Pra nível 2 Certo? É isso, galera Só que Só que Vou fazer isso no próximo episódio Se você gostou de MMO RPG Taikon Fica comigo Esse jogo é maravilhoso A gente vai fazer o design Das habilidades depois Colocar novas classes Trazer coisas novas aqui Pra MMO Fica muito divertido Esse jogo aqui, tá bom? Se gostou Deixa aquele like Deixa nos comentários Pra gente ver mais episódios Porque eu vou ficar por aqui Agradeço a sua audiência Até a próxima Tchau, tchau